e fala galera no meu canal tudo bem com vocês demotos pessoal tô com essa moto aqui que ela não apaga a luz do neutro veja só aqui ó a luz do neutro tá acesa a você vai dizer ah tá em mano tá em neutro não galera veja só aqui ó peraí ó ó passa na ruma de marcha para cima acabou as marchas tudinho ó e mesmo assim o neutro tá ligado vocês vão observar aqui de novo ó vou botar aqui de longe para vocês verem aqui tudo ó acho que tá dando de ver acho que tá e observa só aqui ó bota no marcha aqui a torta e a direita e mesmo assim ó o neutro não apaga de jeito nenhum quero para ficar com a luz do neutro acesa só quando a moto tivesse neutro e aqui galera é bem simples de resolver vocês sabem que eu sou objetivo nos meus vídeos mostrar para vocês sempre que tiver assim galera geralmente é o fio do neutro ou tá solto encosta encosta na carcaça do motor né fazendo aterramento ou alguém mexeu o ventura destino mexeu na hora que foi fechar deixou o fio neutro entre essa carcaça e o motor acaba apertando fazendo com que o fio descasque encosta na carcaça do motor acendendo a luz do neutro viu eu vou mostrar aqui para vocês ó é uma dessas duas opções espera aí aqui opa vamos lá aqui retirei veja só aqui opa veja só aqui ó o fio do neutro não tá aqui galera era para tá aqui tá meio sujo pessoal mas dá para vocês ter uma noção aqui ó fio do neutro era para tá bem aqui ó olha só tá ali na frente olha só aqui ó acompanha tá vendo aqui ó tava lá na frente cortando na carcaça do motor observe ó aqui opa deixa eu desativar o flash observe que a luz apagou estão vendo aqui ó vou encostar de novo aqui ó aqui ó espera aí para vocês tem uma noção entender aqui ó vou encostar aqui tá vendo aqui encostando ó espera aí tá passando contato pronto aí ó vê só aqui ó estão vendo aqui eu tô encostando aqui ó aí faz aterramento no caso dessa moto aqui o fio se desconectou do interruptor do neutro no caso aqui é bem simples vocês colocar de novo ó de aqui ó vocês empurra pera aí eu tenho que ter um negócio aqui para poder empurrar se for só essa parte aqui tá vendo aqui ó sempre por essa parte aqui e coloca no furozinho que tem aqui eu vou precisar das duas mãos aí não tem como eu fazer mas eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia pessoal não deu para mostrar que eu precisaria empurrar isso aqui ó essa arruelazinha aqui ó com uma mão e botar o fio com outro no furozinho aqui mas não deu mas vocês estão vendo aqui como é que que é né é desse jeitinho aqui ó empurra essa arruelazinha aqui com a mão e bota no outro aí aqui pessoal mostrando para vocês aqui realmente deu certo neutro tá aceso ser aceso ó tá ligado agora eu vou passar ó apagou fora do neutro e no neutro eu tô com outra moto ali galera dá para você ter aqui a noção que de como é quando ela imprensa o fio deixa eu mostrar para vocês e no caso eu tô com o motor dela aqui ó mas veja só aqui ó só que é o fio do neutro né vocês podem ver aqui também ó tem um furo zinho aqui deixa eu mostrar testando até aqui ó tá no furo aqui mas olha só aqui onde imprensou na carcaça tá vendo aqui ó bem esmagados aqui ó ficou bem aqui na hora que a pessoa foi botar a tampa acabou imprensando tão vendo imprensou e deu contato também que o certo nesta aqui era para ficar deixei tinha aqui ó vai ficar nessa parte aqui acontece muito na 99 na 2000 viu na 150 até que não que dá 150 fica por fora fica por fora na carcaça né não fica por dentro fica passando por fora pelos guiazinhos que tem conversar aqui como é que ele era é para ficar de jeito aqui clarinha esse é o vídeo de hoje só para tirar uma dúvida de vocês caso você esteja com a moto com neutro ligado e não saiba como resolver é bem simples você mesmo em casa consegue resolver tendo a chavezinha para poder tirar valeu pessoal até o próximo vídeo se inscreve no canal daquela moral também deixando seu like isso ajuda muito valeu pessoal